A gente quer, a gente faz, a gente vai fazendo mais, esse é o caminho de um futuro melhor. Grandes obras em Maceió. A Prefeitura construiu a Avenida Josefa de Melo, a Paulo Holanda na parte alta e segue construindo a Avenida Manuel Afonso na Santa Lúcia. Tem também a Pontes de Miranda, que liga Cruz das Almas a Jacarecica. É a Prefeitura de Maceió, construindo um futuro melhor.